Dá vontade de continuar, não é? Pois é, é que ele sabe me dar imensa vontade. Estamos aqui numa magnífica universidade, liderada por um magnífico leitor, onde eu já ensinei, ensinei aqui na Fabilidade de Economia da Universidade Nova, durante anos, e depois permitam-me que sublinhe o papel fundamental do Comissário Carlos Morales. Ele é quase como Deus, está em toda a parte, e consegue ser, tal como a imagem daqueles que somos crentes, temos da divindade, que é não só universal em termos de espaço, mas intertemporal. Vê-lo de manhã num sítio na Europa de Leste, à hora de almoço em Bruxelas, ao fim da tarde em Lisboa, depois parte para estar à noite na Europa Nórdica, é espantoso. E a verdade é que ele foi a alma deste projeto. Mas a grande razão do sucesso é a vossa presença, já que foi dito. A ver 300 jovens, a começar na minúscula filha do Comissário Carlos Moeda, que está ali, que não é 4.0, é 6.0. Bom, portanto vai ser o futuro do futuro do futuro, que espantosamente está ali realmente a acompanhar esta aventura. E o formato, o modelo, é o modelo ideal, porque permitiu o quê? Que muitos mais do que aqueles que estão nesta sala pudessem acompanhar tudo, e acompanhar interativamente, isto é, perguntando, ouvindo respostas, questionando. E isso é o resultado já desta era 4.0. E é muito importante sublinhar o vosso papel, porque todos nós somos o futuro de Portugal e da Europa, e do mundo. Mas há uns que são mais, os mais novos, que vão viver mais tempo. Se eu viver 20 anos, já ficarei muito feliz, chegando quase aos 90. No vosso caso, viverão, não direi 90, mas 70 anos, 80 anos, tem pela frente, 60 em muitos anos, tem pela frente um futuro espetacular, certamente. Até porque aqueles que aqui estão, e muitos outros que estão, beneficiam de uma qualificação que não havia para muitos em gerações como a minha. Quando se diz, as gerações de hoje são mais qualificadas, são. São em termos quantitativos, são em termos qualitativos. São. E essa era a primeira ideia que queria deixar-vos. A segunda ideia é de que isto é universidade. Isto que estamos aqui a fazer hoje é universidade. A universidade começou por ser na Idade Média, quando surgiu como universidade, não vamos falar agora dos antepassados na Grécia Antiga ou em Roma, era universalidade. É isso que universitas queria dizer em latim. E por isso os professores circulavam. Não havia digital, mas circulavam. Os primeiros professores de Lisboa, Coimbra, depois Coimbra, onde se fixou a universidade, que é uma mater, vinham para o estrangeiro. E havia professores nossos que iam para o estrangeiro. E isso, de facto, era a circulação. Era verdadeiramente a circulação. Isto que estamos a fazer aqui hoje é a universidade. Que é inseparável de ciência. E ainda bem que falamos em ciência neste mês, porque é um mês em que, por um lado, evocamos uma figura que foi muito importante para a política científica portuguesa, José Mariano Gai. Mas evocamos a importância da ciência e da inovação e da qualificação para o progresso das sociedades. Aí se faz a diferença. E Portugal tem dado saltos em frente muito significativos, portuguesas e portuguesas que há dentro e lá fora, funcionando em rede, devido aos centros de excelência em termos científicos e tecnológicos. Isto é um facto indiscutível. De que nos orgulhamos em que precisamos de ir mais bons e fazer ainda mais e melhor. Ora bom, e chegados a este ponto, vamos ao tema central que foi escolhido. Começou a falar-se a propósito da indústria, da indústria do 4.0. Porquê? Porque se considerava que era uma revolução para a indústria, a era digital. E era. Mas depois percebeu-se que era para o comércio, era para o turismo, era para os serviços em geral, era para toda a economia e era para a sociedade. E a questão é a seguinte, e será também para a política ou não? E lembro-me ter dito numa reunião da Cotec, reunindo, portanto, empresários portugueses, espanhóis e italianos, e já tinha dito num Web Summit, que a era digital tinha de chegar à política, às formas da organização política. E as formas da organização política não estavam no 4.0. Estavam umas no 2.0, outras no 3.0. Se formos muito negativistas, colocaremos uma ou outra em 1.0, mas é injusto. Porquê? Porque verdadeiramente houve várias revoluções científicas e tecnológicas, e a realidade política não acompanhou esse percurso. Pensemos só nas democracias, que é o que nos interessa. Só nas democracias. Antes de haver democracia, houve sistema representativo. Houve representação política. Na Inglaterra apareceu a representação. Depois estendeu-se com o Estado Liberal. Não havia democracia. Não havia democracia porque havia liberdades, sim, liberdades pessoais e liberdades políticas. Não havia direitos económicos, sociais e culturais comparáveis a essas liberdades. O voto não era universal. E, portanto, eram sistemas representativos de classe. Censitários. Votava quem tinha X rendimento. Depois votava quem tinha certo grau educativo. A que se chegava na base do rendimento. E até nós virmos a ter democracia, e a primeira democracia foi representativa, passou-se o espaço que vai, ou se quiserem o tempo que vai, o século XIX para o século XX. E houve países que chegaram a essa democracia representativa no começo do século, houve outros só chegaram quase a meio do século. Verdadeiramente, Portugal só teve democracia representativa plena em 1974. Antes disso, não tinha. Durante a ditadura, boa parte dos cidadãos, e nomeadamente das cidadãs, não tinham direito de voto. Mas chegámos à democracia representativa. E vamos chamar a isso, em termos políticos, como qualquer coisa como 2.0. E vamos admitir, pensando em sociedades europeias, que isso chegou no começo do século XX. Década de 10, ou de 20, ou de 30. Quando muito de 40, que é uma eternidade, quando olhado a partir deste século XXI. E aí surgem sistemas políticos à medida dessa democracia representativa. A começar os partidos. Os partidos, os primeiros partidos, tinham sido partidos parlamentares. Eram grupos parlamentares, grupos deputados, que formaram partidos para tratarem da sua reeleição. Assim nasceram os primeiros partidos. Depois vieram os partidos de massas, de base laboral. Revolucionários e depois reformistas alguns. E vieram introduzir uma nova dimensão. Mas vamos já para a fase seguinte. Democracia representativa, com partidos de eleitores. O que interessa é conquistar eleitores. À direita, à esquerda, ao centro, acima, abaixo. Com programas cada vez mais fluidos. Que possam integrar, por isso se chamam partidos de integração, cada vez mais intenções eleitorais. Esses são os partidos dos anos 60, do pós-guerra. Dos anos 60, 70, até os anos 80. Essa democracia representativa gerou a matriz dos sistemas partidários europeus em muitíssimos casos. A Europa que conhecemos nasceu de uma base partidária constituída por grandes partidos de centro-direita e de centro-esquerda, ou se quiserem direita e de esquerda não-radicais, concebidos como partidos de eleitores. E alguns deles, que ainda vinham do passado partidos de quadros, como aconteceu com os partidos liberais. Tinham sido muito importantes e depois adaptaram-se mal ao combate contra os partidos conservadores, cristãos democratas, sociais democratas ou socialistas. Bom, o que se passa é que a realidade económica, social e também a realidade científica e tecnológica avançou. E obrigou os sistemas políticos a incorporarem uma nova dimensão da chamada democracia participativa. A nossa Constituição, que eu votei, muito novo, como imaginam, há 40 e tal anos, essa já prevê a democracia representativa e a democracia participativa. Isto é, ao lado dos partidos que tinham monopólio nas eleições para o Parlamento, que tinham no início o monopólio das eleições para o poder regional e para o poder local, que só não tinham em matéria de eleição presidencial, surgia a possibilidade de parceiros económicos e sociais, com uma palavra a dizer, em matéria de feitura de leis, de negociações laborais, de políticas sociais, de políticas públicas em geral. É uma primeira tentativa da democracia participativa. E passámos até a democracia representativa e democracia participativa limitada. Porque era um número limitado de parceiros. Eram as coordenações sindicais, as coordenações patronais e alguns parceiros a nível nacional, regional ou local. Mas quando chegamos à chamada era 4.0, isto é, em pleno século XXI, em alguns países começou ainda no século XX, mas é claro, a partir do início do século XXI, e se percebe que não é só na indústria, não é só na organização do processo produtivo, não é só no trabalho, não é só na criação da informação, mas na sua circulação, ao ponto de, tantas vezes, ter mais poder quem faz circular a informação do que quem cria a informação. Quando se chega a essa realidade, que constitui uma democratização digital, pelo acesso muito mais vasto, muito mais rápido, a informação, quando ainda por cima, bancos de dados que eram fechados, se abrem. Quando surge na organização da economia e depois na organização das sociedades, um novo paradigma, uma nova matriz, os sistemas políticos não estavam preparados para isso. Os sistemas políticos continuam a funcionar a nível internacional, na União Unida, mesmo instituições europeias, com os seus mecanismos próprios, com os seus tempos próprios. E pode haver fenómenos económicos, financeiros, instantâneos, instantâneos, com repercussão imediata, que a capacidade da resposta é uma capacidade que está limitada por estatutos, por regras, por princípios concebidos há 60 anos, há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, com outro tempo, e em muitos casos com outra noção de espaço. Mas cá dentro, exatamente o mesmo. Quando nós fizemos a Constituição de 1976, e era uma Constituição muito avançada para a época, muitíssima avançada para a época, o que se passava é que previmos que o Parlamento funcionasse. Como funciona? Tem dias para votações. E tem mecanismos para próprios, como são as comissões parlamentares. E tem momentos para as sessões plenárias. E tem períodos de paragem. Assim como Bruxelas, para em agosto. Mas para, literalmente. Para a economia não para, as finanças não param, o processo produtivo não para, a CAC não para, a tecnologia não para, Bruxelas para em agosto. A paragem, em termos, por exemplo, do funcionamento parlamentar nas democracias europeias, não é, apesar de tudo, tão longa, mas existe. Pois existe uma comissão permanente que reúne para substituir o funcionamento do plenário. Mas não é mais uma coisa. O governo continua a reunir em Conselho de Ministros todas as quintas-feiras. É evidente que entre quinta e quinta há N decisões que são dramaticamente necessárias e que não podem esperar pela quinta-feira seguinte. O Presidente da República recebe o Primeiro-Ministro todas as quintas-feiras. Mas, obviamente, tem de falar com o Primeiro-Ministro várias vezes e porventura, com conhecimento do Primeiro-Ministro, com membros do governo, ao longo da semana porque há acontecimentos que não esperam uma semana. Com um nacional que se encontra num país, com um Força de Armada que se encontra num outro país, com um acontecimento económico, financeiro ou político que exige uma reação. O governo com o Poder Executivo decide, mas com o conhecimento do Presidente da República e informando o Presidente da República. Isto é para ter a noção de como os mecanismos, as instituições, os sistemas políticos e constitucionais estão concebidos para outra realidade que não a realidade 4.0. Há vantagens para a democracia do 4.0 e inúmeras. Acabámos de ouvir do Comissário, Carlos Moeda. A universalização do acesso não apenas à informação, mas à participação cívica. Só quem não quiser não participa. Em princípio. Já vamos ver. Em princípio. A universalização dos vários lados, recebendo, comunicando, interagindo. Sem limites de tempo, sem limites de espaço. É uma vantagem. A capacidade, portanto, de gerar novos fenómenos orgânicos, mas também inorgânicos. Os movimentos que surgem em torno das causas mais variadas. Muitos deles surgem no digital por meios eletrónicos, antes de terem repercussão na comunicação social clássica ou no debate político também clássico. isso é uma riqueza. É uma riqueza. E, portanto, há aqui hipóteses únicas que são abertas a que se pode chamar, se quiserem, uma democracia participativa atualizada. Já diferente da democracia participativa dos anos 80, 90, em alguns casos 70, do século passado. Mais gente a participar. ou a poder participar. Participação mais intensa, mais permanente, mais vasta. É uma vantagem. Agora, levanta desafios terríveis aos sistemas instalados. Primeiro desafio que é social, que é o de luz escolhida. Nem todos têm o mesmo acesso ao digital. Sobretudo em sociedades envelhecidas, como são algumas sociedades europeias. há um desfazamento crescente entre os mais jovens e os menos jovens. E em sociedades em que os menos jovens sejam 30% da população e tendam a ser 35% ou 40%, significa que é uma fatia enorme daquela comunidade que não que não entra no 4.1.0. Não entra mesmo. Ou entra no mínimo, que é o acesso mínimo à internet para realidades básicas, não em termos participativos. E esse é um desafio para sociedades envelhecidas. As infos ou exclusões são novas formas de desigualdade. E só há uma maneira de superá-las a educação, mas que é dificilmente separável do estatuto económico ou financeiro ou do estatuto social. Nós sabemos que o acesso à educação não é homogéneo e que a correção desse estatuto é particularmente difícil quando se trata de populações com idades mais avançadas. E uma vez que felizmente as pessoas têm uma expressa vida cada vez maior, esse problema é cada vez maior para fatias da comunidade. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o que diz respeito à mudança das instituições. Pensemos nos partidos. Os partidos eleitores em muitos casos cansaram-se, esgotaram-se. surgiram partidos de contestação ou em torno de certas causas, os partidos psicológicos, os partidos em torno de determinadas causas específicas, locais, regionais, nacionais, os partidos securitários, certos partidos com protadores de novas causas comportamentais e ou os partidos eleitores absorveram essas causas, o que aconteceu em muitos casos. absorveram-se. Foram capazes de se absorver e os que absorveram sobreviveram ou não absorveram. E quando não absorveram, os partidos começaram a ser de contestação, foram ganhando dimensão. Passaram a ser, em alguns casos, quase partidos eleitores. Porque representavam novas realidades, ou novas realidades em termos de idade, em termos de causas, ou em termos até de metodologias de contato. Em vários países da Europa, os sistemas partidários estão em crise. Porque partidos que nós diríamos de palavra de honra que iam ter capacidade de adaptação, não têm conseguido adaptar-se. Isso acontece no centro-esquerdo europeu. Também em algum centro-direito, mas sobretudo do centro-esquerdo europeu, compreendido, socialistas, ou socialdemocratas. Muitos eles tiveram dificuldade em atuar, permitindo, portanto, o aparecimento de novos fenómenos de esquerda. Primeiro inorgânica, depois organizada. Mas, por outro lado, como os partidos eleitores eram a base de sustentabilidade da governação nos países europeus, começaram a surgir fenómenos de contestação à esquerda e à direita radicais. E como os partidos de eleitores, em muitos casos em coligações centrais, passaram a ser iguais praticamente. Porque estavam em conjunto no mesmo governo a executar ao longo de muitos anos o mesmo programa e se abriu espaço para novas realidades partidárias. Para criar uma alternativa. porque já não havia alternativa. Pensem, por exemplo, em alguns países do centro da Europa em que isso acontece, não os mais flexíveis que eles têm a maleabilidade para sempre viverem em coligação de vários pequenos partidos. Mas quanto a grandes partidos, começou a ser dramática a necessidade da adequação desses sistemas partidários. Mas o mesmo se passava com os sistemas dos parceiros sociais. As confederações sindicais, as confederações patronais começaram a descolar das bases. Começou a haver fenómenos laborais ou sociais correspondendo às novas formas de trabalho que não eram representadas pelo sindicalismo clássico ou pelo patronato clássico. Isto pode parecer uma coisa meramente teórica, não é. É um dos grandes desafios da Europa hoje. a Europa hoje precisa de renovar rapidamente os seus sistemas politico-partidários e sistemas de representação social. Porque esta nova era tem uma velocidade alucinante comparada com as eras anteriores. Esta revolução introduz um novo tempo um novo tempo que é particularmente complexo. Agora imaginem instituições que por natureza têm de ser ainda mais lentas. Porque procedimentalmente para garantir os direitos das pessoas têm de ser de funcionamento mais lento como as judiciais. se o tempo político já é um tempo atrasado em relação ao tempo científico e tecnológico dentro do tempo político o tempo político ou parlamentar e sobretudo o político ou executivo ou governamental é mais rápido que o parlamentar e o parlamentar muito mais rápido do que outros tempos institucionais. É uma realidade e é uma realidade que tem de ser equacionada. Há uma parte que pode ser equacionada pela mudança tecnológica usa novas tecnologias. Mas outra realidade que não basta os partidos passarem a usar o digital e passarem a contactar pelo digital. Eles têm de perceber o que trouxe o digital à mudança no tempo de decisão de informação e decisão mas também na forma de organização. Completamente diferente. Mas há mais como disse o Comissário Carlos Moedas surgiram os apelos a democracia direta outra vez. A democracia direta tinha sido um sonho para muitos uma utopia como no caso do pensamento de Rousseau essencialmente para pequenas comunidades os cantões suíços que era possível reunirem-se em assembleia e depois votarem tudo que era essencial e referendo. que já era uma democracia que não era bem direta mas parecida com a direta era semidireta à medida que as comunidades foram alargando tornou-se mais difícil estar a votar lei a lei decisão política a decisão política por via referendária simplesmente o distanciamento das democracias representativas e das próprias democracias participativas na sua primeira encarnação faz e o digital faz com que surjam apelos verdadeiramente não apenas ao uso de meios eletrónicos nos sistemas políticos mas a uma participação sem intermediários ora o primeiro passo já é complicatíssimo lembro quando era líder partidário e propus a certa altura a introdução da votação eletrónica nos congressos partidários para a eleição desde a liderança e foi feita uma experiência no congresso partidário isto foi a primeira experiência em Portugal em 1998 foi uma revolução tive as maiores das dificuldades dentro da direção do partido mas quem é controle e como é que é controlável porque há mecanismos de controle que são clássicos assim como é como é o hardware como é o software como é e foi experimentado uma vez e não mais foi experimentado é reintroduzido agora como proposta vejo na vida interna de outro partido passaram 20 anos 20 anos mas é mais do que isso o desafio é muito mais é um desafio que é o seguinte no momento em que o cidadão acha que do mesmo modo que pode votar para fazer as suas compras por via eletrónica e que pode tomar decisões económicas e financeiras diretamente porque é que não há que tomar decisões políticas com a mesma instantaneidade ora isso questiona a lógica do mandato representativo é uma forma de participação o mandato representativo significa que é eleito por certos períodos é portanto no fim haverá o julgamento que se traduz se houver eleição pessoal na reeleição ou não se não houver eleição pessoal nas consequências na lista em que se integrou ou em que se integraram aqueles que representaram os representantes aparentemente é sedutor é sedutor esta nova hipótese de democracia direta mas tem riscos primeiro risco era necessário garantir que a infosclusão fosse a mais limitada possível imagina porque senão temos assimetrias comportamentais segundo que o decisor fosse um informado perfeito ou perto perfeito em termos da formação da visão dos mercados aqui estamos aqui ao lado de uma escola de economia percebe o que eu quero dizer ora essa informação perfeita ou quase perfeita pode não existir mas as inovações científicas e tecnológicas permitem hoje modos de propaganda de disseminação de contra-informação de ciber ataque e o ciber ataque é muito mais sofisticado do que o ataque não ciber porque não é detetável pela generalidade dos membros da comunidade isto é de informação eu também não vou para o limite dizer falsa fake news não ao lado paralela que é uma interpretação ou uma releitura ou uma utilização da informação depois o abuso de posição dominante quem tem mais acesso a bancos de dados quem pode sem autorização dos próprios utilizar esses bancos de dados e nessa medida influenciar aquele universo eleitoral eu lembro-me era relativamente novo em 1986 fui convidado para ir a um congresso de comunicação social a Singapura e cheguei lá e fiquei de olhos em bico porque a última novidade que nos era dada era a seguinte nós estamos preparados eles diziam previam os meios de informação que iam morrer e acertaram mais ou menos não em todos os países mas em alguns dos países velhos jornais que acabaram por morrer ou tiveram que se reciclar rádio alteração do papel da rádio e depois em relação às revistas e em relação aos embe-do-madários sobretudo o que morreria mais depressa eram os diários eram os diários por causa da velocidade previsível da informação estávamos em 86 portanto há 32 anos e diziam-se que nós estamos em condições já em alguns países concretamente nos Estados Unidos de muito em breve ter acesso aos nossos leitores sabendo tudo sobre eles e sabendo exatamente quais são os segmentos da ideia para publicidade a publicidade ser direcionada e depois da publicidade passou-se para o conteúdo saber exatamente mulheres homens onde vivem como vivem rendimentos gostos isto aquilo aquilo e no futuro vai ter de ser assim mesmo com os meios de comunicação social clássicos para rentabilizarem a publicidade e para fidelizarem segmentos do mercado e depois estará nas televisões será cada vez mais nas televisões especializadas que virão a destornar os canais generalistas vestido em 86 era falar em 86 ainda só havia televisão pública em Portugal e rádio pública em Portugal praticamente portanto isto era futurologia ora bom o problema que se coloca é o seguinte mas há outro problema que se coloca que é onde passa a fronteira com tudo que tem de bom esta nova era a fronteira dos populismos eu costumo dizer para simplificar que a fronteira passa por um ponto que é não questionar a democracia representativa nem os valores fundamentais da democracia isto é os direitos das pessoas na democracia na minha visão que aliás corresponde à visão da Constituição da República Portuguesa os procedimentos são fundamentais mas há um núcleo duro que são os direitos das pessoas e por isso eu não percebo que são democracias iliberais que é agora a última moda democracias tão musculadas tão musculadas que podem sacrificar direitos básicos das pessoas fundamentais das pessoas mas porque mantêm processos formalmente democráticos são democráticas embora iliberais isto é contra ou sacrificando ou limitando os direitos das pessoas noutros sistemas diria que não eram democracias se diria que eram regimes autoritários depois havia quem chamasse ditaduras mais assim ou mais assado mas eram ditaduras em qualquer caso o problema é este é que o populismo ultrapassa está fronteira que se traduz em dizer nós levamos a nossa posição antissistémica ao ponto de deitarmos fora rejeitarmos a democracia representativa na realidade e sacrificarmos se for necessário certos direitos fundamentais se for necessário por razões pragmáticas econômicas financeiras de organização social ou causas outras como as xenofobias como os nativismos como os hipernacionalismos como regressa a ideia de que há sociedades mais puras do que outras e que só ganham em viver fechadas como forma de sobrevivência bom isto chegou à Europa o que é um absurdo porque a Europa é como todos os continentes mas a Europa é de forma particular um exemplo de cadinho de culturas e civilizações não há um europeu puro um e ainda bem todos somos uma mistura de tudo ou quase tudo tudo ou quase tudo porque realmente alguma coisa de grego e alguma coisa de romano uma cidade de germânico e há de africano e há de americano e há de asiático e há de e por aí adiante o que podemos imaginar e de mais longe de fenício de cartaginês de celta de bom é deixar a vossa imaginação e há mesmo há mesmo agora é possível como sabem que o DNA não tem uma amiga muito próxima a minha que eu diria que de facto tem uma característica liderante e é uma líder nata e é uma grande personalidade na vida portuguesa e foi-se descobrir que tem um DNA caucasiano sabe-se lá de onde ainda estou para perceber como mas tem completamente diferente está aqui ao lado portuguesa portuguesíssima família parte do Porto parte do Coimbra é assim mas espantosamente apesar de sabermos todos isso está na moda por razões que nos casos começaram com a crise nos outros casos continuaram por enfim os argumentos e os pretextos mais variados está na moda há uma onda num sentido antissistémico de fechamento europeu ora ora o problema naturalmente desta revolução é que a revolução proporciona virtualidades imensas mas tal como na robótica não substitui o debate dos valores do mesmo modo que sabemos que os robôs serão cada vez mais entre aspas perfeitos no sentido de interagirem connosco de um modo cada vez mais completo e cabal quando muito poderemos dizer tem mais dificuldade perante as imponderabilidades e as aleatoriedades e no domínio da inteligência emotiva ainda não chegam lá em muitos casos não chegam e veremos quando chegarão e como e em que medida mas é uma realidade óbvia do futuro com potencialidades espantosas mas não dispensam o debate valorativo as opções de valores e portanto a resposta e por isso é que em boa hora surgiu esta esta iniciativa é não podemos perder o 4.0 e convém não o perder enquanto ele não passar a 5.0 porque quando passar a 5.0 significa que então já estamos mais longe se ficarmos com instituições e sistemas 2.0 ou 3.0 ficamos mais longe temos de fazer esse debate admito que é um debate difícil de fazer para muitos porque representam uma realidade que já não tem a ver com a sua vida do dia a dia mas no vosso caso tem a ver com a vossa vida do dia a dia hoje e amanhã é um debate que exige capacidade de resposta eu sou professor do direito do direito e da política muito mais rápida aos desafios da ciência da tecnologia da economia das finanças e da mudança social o direito e a política vão sempre atrás dos acontecimentos e agora cada vez mais atrás dos acontecimentos olhando para os aspectos positivos olhando para os fatores problemáticos depois surgem soluções no outro dia uma figura da comunicação social espanhola um homem que foi muito influente e agora se reformou chamado Juan Luis Sebriano foi quem criou o El País porventura o maior fenómeno jornalístico da transição para a democracia espanhola num momento crucial ponderando isto tudo dizia temos de criar software que nos habilite a responder em tempo aos novos desafios que são colocados pelos lados negativos da era digital a resposta não é negar a realidade não é meter a cabeça como avestruz na areia é utilizar o digital para responder aos programas que o digital coloca mas isso implica nomeadamente um outro aspecto fundamental é que o que é mais lento a mudar nas sociedades é a cultura cívica e a mudança de instituições passa por uma mudança de cultura cívica pela perceção isto é a compreensão deste fenómeno da urgência do fenómeno da necessidade de resposta rápida e uma das angústias que exerce o poder hoje e o presidente da república exerce como sabem uma fatia não executiva do poder mas tem como obrigação acompanhar aquilo que o executivo vai fazendo e não fazendo leis todas as leis passam pela sua mão porque tem de as assinar chama-se promulgar é portanto acompanha o que se passa e uma das principais não chegaria a dizer angústia mas preocupações é ver que a capacidade de resposta nas leis como nos regulamentos como no direito em geral como nas decisões políticas vai sempre muito atrás dos acontecimentos muito atrás dos acontecimentos dirão por falta de vontade não é é por falta de compreensão não é é falta de sensibilidade menos ainda é porque as estruturas estão montadas para funcionarem de uma determinada maneira com um certo tempo e num determinado quadro e é muito impressionante agora imaginem eu que ensinei ciência política ligada ao direito político e que também no início da minha atividade ensinei economia e finanças o que é ser minimamente sensível à realidade económica e financeira e à projeção em termos de instituições políticas e ter a percepção mas depois queria dizer-se mas Portugal e Portugal não é dos casos mais problemáticos tem um sistema político que tem uma maleabilidade e uma flexibilidade que lhe permitiu adaptar-se em muitos casos muito melhor que a generalidade dos sistemas políticos vizinhos à nossa volta mas em cada visita que faço a outras sociedades e partilho que não há nada como partilhar não apenas com aquilo que nós recebemos via digital mas com o testemunho que nos dizia o Comissário Carlos Venda o testemunho pessoal dos protagonistas como eles veem como eles vibram como eles é voltar com duas reações ao mesmo tempo uma verdadeiramente quando nos queixamos muito de Portugal não imaginamos aquilo que se passa noutros países que tantas vezes indicamos como grandes exemplos segundo lugar mas esses países que são fundamentais para certas decisões estão nesses impasses estão nesses bloqueamentos estruturais bom então realmente nós corremos o risco de este esfalçamento de tempos hoje é uma das minhas preocupações que as pessoas já perceberam porque eu tenho sido muito vocal como se diz agora isto é falado muito nesse tempo esse esfalçamento até me preocupa até por uma outra razão é que o acesso ao digital cria expectativas ilimitadas nas pessoas as pessoas acham que é para não é para amanhã é para daqui a bocadinho acabaram de votar na escolha numa tribunal da realidade acabaram de decidir algo mais ou menos importante na sua vida mas em termos económicos financeiros não percebem porque é que as instituições demoram tanto tempo a responder a determinadas necessidades não há a capacidade de espera que havia há 40 há 30 há 20 anos eu muitas vezes conto que era status a 60% de vocês ministros guardavam os diplomas que iam para ser publicados no Diário da República ainda era publicado no Diário da República não digital e era possível guardar uma medida prevendo um teto salarial durante duas semanas e ser guardado numa gaveta e sabiam apenas os membros do Conselho nisso tinham aprovado ponto final parágrafo não era tema e era possível haver uma questão que surgisse num determinado dia e geri-la no quadro de semanas ou de meses isto não há hoje em muitos casos não há ao ponto de é tal a pressão das expectativas vejam que daqui por 50 minutos o Presidente dos Estados Unidos da América vai anunciar aquilo que antecipou por causa das expectativas que tinha dito que era no dia 12 a posição sobre a questão do acordo com o Irão quer dizer os protagonistas aos mais diversos níveis por causa da pressão das expectativas são levados a ter tempos de decisão completamente diferentes e termino pedindo desculpa por ter sido muito longo isto para dizer o seguinte esta conversa não acaba aqui começa aqui começa aqui e é uma conversa sobre o que? no fundo a qualidade da democracia a qualidade nós queremos uma democracia com mais qualidade uma democracia com mais qualidade uma democracia que possa ser 4.0 quando outras realidades são já 4.0 e regresso ao meu cumprimento inicial o comissário Carlos Moedas que ao contrário do que ele diz ele fez-se mais velhinho do que é ele é novice não só podia ser meu filho como quase meu neto bom o comissário Carlos Moedas que portanto terá muito futuro para ver e muito futuro para construir lançou aqui uma ideia não vamos largar esta ideia vamos fazer a sequência o follow up vamos dar continuidade a esta iniciativa agora tem de ser sobretudo vocês que têm outro futuro outro horizonte futuro outra iniciativa e necessariamente outro dinamismo a constituir o motor do próximo passo porque o próximo passo tem de ser não apenas falar no problema que existe mas falar nas soluções para o problema que existe e chamar os protagonistas políticos sociais e económicos também muitos e pô-los a dizerem olha o que é que tencionam fazer em termos de alteração de instituições de princípios de regras de comportamentos para este ajustamento onde o ajustamento tiver de ser mais urgente na sua introdução quer a nível português quer a nível europeu por mim agradeço-vos agora visto não o fato do professor que veio aqui matar saudades mas mas o presidente da república para vos agradecer em nome de todos os portugueses porque no fundo o que estiveram a fazer foi à vossa maneira contribuir para mais e melhor Portugal obrigado obrigado oi 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 oi